E o juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina, deu prazo de 30 dias para o DHPP concluir um inquérito que investiga a morte da garota Débora Vitória, de 6 anos. Ela foi morta com disparos de arma de fogo durante um assalto no bairro Ilhotas, na zona sul de Teresina, no final do ano passado. Após a reconstituição da tentativa de assalto que vitimou a menina Débora Vitória, o juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina, determinou que o inquérito seja concluído em 30 dias. O caso aconteceu no dia 11 de novembro, no bairro Ilhotas, na zona sul da capital. Débora Vitória, de 6 anos, estava saindo com a mãe, Daiane Gomes, quando elas foram surpreendidas pelo suspeito que anunciou o assalto. Um policial militar viu a ação e iniciou uma troca de tiros com o suspeito. Durante a ação, a criança foi atingida e, mesmo sendo socorrida, Débora Vitória não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já havia concluído, em dezembro, o inquérito das investigações, apontando que o tiro que atingiu a menina partiu da arma do policial militar José da Cruz Bernardes. Outro indiciado foi Clemilson Conceição Rodrigues, por tentativa de latrocínio contra a mãe da criança, Daiane Gomes, que, durante a ação, foi atingida na perna. Quando o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, o promotor Regis Marinho pediu a realização de novas diligências, entre elas, a elaboração de um laudo no local dos fatos, um croqui em 3D, e ainda que a delegada Natália Figueiredo pudesse realizar novas diligências, caso achasse necessário. A delegada do caso decidiu realizar uma reconstituição, que aconteceu no dia 2 de março, para deixar mais esclarecida a dinâmica do crime. O croqui em 3D ainda está sendo elaborado e novas acariações devem ser realizadas.